Senhor, podemos ficar assentados, queridos irmãos aqui presentes, a Associação Professa do Divino, querido internauta que nos acompanha pelos canais de comunicação, Vida Plena, Igreja na Mídia. Hoje a palavra do Senhor vem nos falar com a coerência que todos nós devemos ter com a palavra do Senhor mesmo. Com ela mesma e ao mesmo tempo com a nossa fé que rege a nossa vida. Jesus veio não para abolir a lei, ou seja, para acabar com a lei, tanto que lá no Monte Tabor, Ele aparece diante de Pedro, Tiago e João, conversando com Elias, que simbolizava os profetas, e conversando com Moisés, que simbolizava a lei. E Ele, no meio dos dois, profeta e lei, mostrando que Ele veio ser a plenitude de tudo isso. Eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para dar pleno sentido a ela. Eu vim para mudar o modo de interpretá-la. E por isso mesmo, Jesus era tão perseguido e invejado. Porque aqueles que guiavam o povo formalmente, os sacerdotes, os mestres da lei, aqueles que deviam dar muito exemplo para o povo e eram respeitados, porque seguiam a lei ao pé da letra, os fariseus, na verdade, eles criaram tantas emendas à lei do Senhor, que eles começaram a estragar. Começaram a fazer com que a lei perdesse a sua meta, o seu sentido, o seu objetivo maior, que é levar o homem a uma integração total com Deus e com o ser criado, com tudo o que foi criado por Ele. E é por isso que Jesus, Ele se mostra muito irritado nessa passagem do Evangelho. Imagina Jesus falando para as autoridades dos fariseus, dos mestres da lei, homens temidos, chamando eles de cegos, guias, cegos, eles que eram líderes do povo, chamando eles de raça, de hipócritas, hipócrita quer dizer fingidos, mentirosos. Jesus, Ele abala todo o sistema constituído religioso daquele tempo e mostra as contradições daquelas pessoas que estavam ali mantendo esse sistema. Jesus vem pedir, meu irmão e minha irmã, coerência no nosso coração com aquilo que nós cremos, coerência com a sua palavra, porque os próprios profetas, eles deixaram muito claro que não adianta oferecer sacrifícios no altar de Deus se o seu coração não está desejoso da graça, se você não vai se responsabilizar com aquela oferta como realmente um louvor. havia um costume judeu de fazer a oferta como sacrifício de expiação e eles tinham uma falta de conhecimento dessa novidade que é Jesus Cristo e por isso mesmo eles seguiam leis que não eram de Deus, eram emendas. por isso levavam, por exemplo, um carneiro para ser ofertado no templo e eles entendiam que eles pegavam aquela oferta, colocavam ela sobre o altar do sacrifício, estendiam a mão sobre aquela oferta com as orações próprias e todo o pecado da vida deles era passado e transmitido para aquela oferta, para aquele carneiro, para aquele cabrito de modo que quando ele fosse sacrificado eles estavam purificados só que quando saíam lá fora continuavam cometendo os mesmos pecados não mudavam o coração a vida deles continuava distante de Deus na prática e eles não viviam de acordo com aquilo que o Senhor queria que eles vivessem assim era fácil demais eu erro, erro, erro vou ali, pego um cabrito, jogo meu erro nele sacrifico, deito o seu sangue como expiação e exatamente continuo a minha vida torta fora do compasso com Deus talvez foi por isso que Jesus se ofereceu como oferta viva, santa e agradável ao Senhor e ele se ofereceu como um cordeiro e a palavra do Senhor diz que ele ficou mudo como uma ovelha que vai para o abate aceitou no seu corpo os nossos pecados como um ovelho, um sacrifício colocado no altar aceita em silêncio todos os pecados que lhe são drogados e depois de muita humilhação e de carregar sobre si o peso das nossas culpas no patíbulo da cruz morreu por amor de nós e na plenitude desse amor São Paulo vai dizer porque foi muito obediente até a morte morte de cruz Deus o exaltou e o elevou e seu nome está acima de todo nome para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo dela e toda língua proclame Jesus Cristo Senhor para a glória de Deus Pai amém? e é isso essa é uma verdade ele veio para ser o último sacrifício a plenitude de todos os sacrifícios porque ele veio abrir para nós meu irmão e irmã um mundo novo que não é regido por uma lei que muitas vezes se esbarra com a conveniência uma lei que muitas vezes pode gerar o pecado e ele nos ensina que o amor é a lei que deve reger o coração de todo aquele que quer servir a Deus você quer servir a Deus na sua vida? Mãe perdoe porque você ama porque você quer servir a Deus muitas vezes aceite os açoites as perseguições como nós vemos aqui Tessalonicenses São Paulo escreve essa comunidade comunidade de Tessalônica meu irmão e minha irmã era uma comunidade muito elogiada por São Paulo São Paulo era muito contente com aquele povo porque eles aprenderam e se converteram eles entenderam a palavra do Senhor que lhes fora anunciada e na sua vida eles aceitaram isso de uma maneira tal que eles se tornaram inclusive um exemplo para outras comunidades por isso São Paulo começa dizendo estou precisando de óculos já viu essas letrinhas olha o tamanzinho muito pititica estou precisando Paulo, Silvano e Timóteo a igreja dos Tessalonicenses reunida em Deus nosso Pai olha reunida em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo a voz graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor devemos agradecer sempre por vós devemos agradecer sempre por vós porque vocês estão progredindo vai dizer São Paulo sempre mais da fé isso é contentamento isso é alegria é de quem saiu do homem velho daquela vida antiga e começa uma vida nova em Cristo Jesus nós nos gloriamos também com aqueles que aprendem com vocês e mesmo que vocês sofram perseguições mesmo que vocês estejam sendo mal compreendidos mesmo que sejam caluniados sejam fortes mantenham-se firmes mantenham-se firmes sendo guiadas sendo guiadas por homens cegos para que nós fôssemos onde eles quisessem porque a voz do mundo não nos leva a nada só nos leva a morte e Jesus vem nos mostrar eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida quem vive em mim não andará nas trevas mesmo que morra vai viver eternamente são palavras assim que Jesus utiliza para nos mostrar qual o caminho verdadeiro e o caminho verdadeiro como eu disse a você é viver a novidade que é Cristo e aqueles que se converterem e se tornarem criaturas novas em Cristo terão vida eterna mais do que sacrifícios a palavra do Senhor é tão dura aqui nesse evangelho que Jesus critica inclusive a forma de eles entenderem o que é sagrado e o que é profano vocês acham que o ouro é que santifica o altar? vocês acham que é o ouro que santifica o templo? hipocrisia com segundas intenções cegos tentando guiar aqueles que não enxergam e não compreendem por isso essa crítica de Jesus é também um chamado para que nós tenhamos uma visão que vai além desse mundo e enxergamos com nossos olhos espirituais capazes de ver aquilo que os olhos carnais não conseguem ver com o olhar de Deus sentir com o coração de Deus e agir como Deus age conosco com amor com misericórdia com bênção que você meu irmão e minha irmã e eu que cada um de nós alcance essa graça porque para que ela seja alcançada é preciso muita conversão e é preciso o exemplo dessa comunidade de Tessalônica querer desejar Deus porque sem querer Deus sem desejá-lo nós nunca vamos alcançar nada em nossa vida nossa vida vai continuar do mesmo jeito e nunca vai ser uma vida nova que Cristo nos oferece que o Espírito Santo de Deus haja em nossas vidas com seus dons e virtudes para que nós sejamos dignos das promessas do Senhor hoje e sempre amém e vamos apresentar o Espírito Santo